Música O operário foi contratado em junho de 2011 para trabalhar como encarregado de carpintaria em uma obra da Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários em Águas Claras, Distrito Federal. Enquanto o trabalhador se deslocava sobre as placas de sustentação das formas da laje de um edifício em obras, ele sofreu uma queda. Havia uma placa que não estava bem fixada. O operário chegou a ser levado com vida ao hospital de base em Brasília, mas não resistiu aos ferimentos. O Pau de Mar já tinha 24 anos de experiência profissional na construção civil. E ele se deslocava sobre as placas de forma e veio a cair, vindo a óbito, que a cabeça atingiu uma barra de ferro. E aí ele faleceu de traumatismo curaniano. As empresas responsáveis pela obra afirmaram que o acidente foi uma fatalidade e que o trabalhador estava usando todos os equipamentos de proteção individual. Diante da alegação, a juíza responsável pelo caso na nona vara do trabalho de Brasília decidiu solicitar uma perícia técnica. É uma engenheira de segurança do trabalho e ela deu a certeza para esse juízo de que realmente naquele ponto que o trabalhador estava ele deveria estar usando o cinto, não apenas usando, mas fixado, obviamente, a um ponto de fixação que não foi colocado pela empresa, por nenhuma das duas. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e da Construção de Brasília, de 2007 até agora, 86 trabalhadores já perderam a vida na construção civil. Durante o período, 271 sofreram lesões, acidentes que poderiam ser evitados. A responsabilidade não é do trabalhador, até porque todo trabalhador, ninguém quer que isso aconteça. E ele está trabalhando ali para levar o seu pão de cada dia, precisa alguém que está ali olhando por ele e para que venha evitar esses tipos de acidentes. A Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários e a Brilhar Construções devem indenizar a família do operário morto por danos morais e materiais. A decisão foi de que realmente a culpa do acidente foi exclusiva e grave da empresa, pois esse ponto de fixação tinha que ser proporcionado para o trabalhador e que não houve culpa da vítima. Nesse caso, foi deferida a inunização consistente em pensão vitalícia para a companheira e o filho até completar 25 anos, ou desde que venha se casar ou viver em união estável, o que demonstraria que ele estaria saindo da dependência do genitor falecido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL